Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer aqui um multímetro da Unity, esse aqui é o UT123D, ele é um multímetro bem simples, bem pequeno aqui, ele é um multímetro de bolsa, ele trabalha com duas pilhas palito aí, ele tem só três botões aqui na frente, a gente aperta aqui e segura para ele ligar, e repara que o display dele é preto com os iluminados, né? Então ele é um display do tipo EBTN e ele é do tipo automático também. Aqui ele vem na caixa aqui, a caixa veio toda amassada, então ele já resistiu aí ao primeiro teste de durabilidade no transporte dos correios, chegou inteiro ainda. E aqui nós temos as ponteiras com as inscrições, a ponteira é bem simples de acordo com o multímetro. Aqui está o modelo dele, que é 123D, existe um modelo que é só 123D, aqui no site da Unity a gente pode verificar os diferentes modelos, com D no final, ele tem algumas coisas melhores aí, ele mede mais resistência, por exemplo, ele mede até 40 MB contra 20 MB do 123D, ele também mede corrente, que o 123D não mede, ele tem a função de live wire, e ele tem teste de diodo também e eletro-arremesse, então ele tem várias vantagens aí com relação ao 123D, esse UT123, ele tem aqui no Brasil pela Minipa, né? Que é o ET1050, a gente vai ver ele aqui também, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, quem tiver interesse em conhecer mais esses multímetros aí. Existe um outro modelo que tem o final T, mas eu olhei a especificação dele, a especificação é a mesma, 123D, aqui está então o ET1050, que seria o ET1050 da Minipa, seria o UT123, que é o mais simples, que não tem medição de corrente, né? Tá, esse aqui não tem temperatura, ele tem o NCV aqui, é um sensor aqui na parte de cima, aqui ele tem um botão que você ativa o NCV ou live wire, nós vamos testar todas as funções, a gente aperta aqui, ele passa para o NCV, aperta de novo ele passa para o live wire, certo? Ele é um multímetro de 4000 counts, aqui ele tem um botão de hold também, quando a gente aperta aqui, ele vai congelar a leitura do display para a gente, praticamente todo multímetro tem esse botão de hold, observe que quando a gente aproxima ele, a gente consegue escutar melhor o barulho que ele faz do relé interno, então de acordo com a função que você selecionar, ele vai trocar, vai acionar o relé, vai fazer um clique ali, então muita gente me pergunta se é normal isso, sim é normal, é só o barulho do relé chaveando ali dentro. Aqui então no botão mode a gente vai alternando entre as funções, aqui eu estou em tensão AC, agora tensão DC, agora em resistência, agora em continuidade, em diodo agora, em medição de capacitância, então essas são as funções dele, tensão AC e DC, resistência e continuidade, você consegue medir no modo automático, mas o resto tem que ser no botão mode, capacidade de diodo no botão mode. Aqui eu desliguei o Auto Power Off, a função que desliga ele automaticamente depois de um tempo, para economizar as pilhas, para fazer isso eu seguro o botão hold e ligo ele, que daí ele vai tirar aquele reloginho lá no canto. Aqui eu tenho as informações dele, bom que a gente não precisa correr para o manual, sempre que tiver alguma dúvida, dos limites que ele consegue fazer as medições, tensão AC e DC até 600 volts, corrente AC e DC até 10 amperes, resistência até 40 mega-ons, continuidade ali quando a resistência for menor que 30 miliamperes ele começa a apitar, capacidade de distância até 4000 micro, aqui eu tenho o borne das medições, aqui o borne comum, ele é categoria 300, 600 volts, e ali o borne de medição de corrente. E para passar ele para o modo de medição de corrente, quando a gente conecta uma ponteira ali, ele vai automaticamente trocar ali para medição de corrente, vai mostrar miliamperes ali no display, e aqui está AC, mas quando eu colocar uma tensão DC ele vai trocar ali. Repare que eu estou no modo automático, eu coloco aqui ele em cima de uma bateria, ele vai medir a tensão DC, e sem trocar nada no multímetro eu consigo medir também uma tomada, 125 volts, e também consigo medir aqui um resistor. Olha, eu coloquei no resistor de 10K, tudo isso sem, e também continuidade a gente consegue medir no modo automático aqui. Agora estou fazendo o teste de resistores, repare que quando estou medindo o resistor menor que 31K, ele fica sempre apitando, então o ideal é eu trocar ali para a medição de resistência menos, para poder medir ele, que daí ele não vai ficar apitando. Esse é um problema aí dos multímetros automáticos. Agora estou testando aqui a resistência, a continuidade. Agora estou testando aqui um resistor de 1K, outro resistor de 10K, esse aqui é de 470K, e um de 10MB aqui também. Agora para a medição de capacitância, eu tenho que ir ali no botão Mold, porque ele não é automático, ele não vai conseguir identificar o capacitor automaticamente, então eu tenho que selecionar no botão Mold e fazer a medição que eu quero. Aqui é um resistor de 56K. Agora outro aqui de 560K pico, agora um de 220K. E outro aqui agora de 1.000 micro. Eu tenho outro aqui que é de 10.000 micro, mas ele não vai conseguir ler, porque ele vai ter só 4.000 micro. Aí quando isso acontece, ele vai ficar mostrando OL no display. Certo? Então o limite dele é até 4.000 micro. Agora o teste de LED de diodo. Coloquei no diodo comum, ele está mostrando a queda de tensão direta. Agora em um LED também. Agora outro LED de outra cor. Repare que são diferentes quedas de tensões, dependendo da cor do LED. Segundo o manual, ele consegue colocar até 4 volts para medição de LEDs aí. Esse multímetro, que é bastante coisa para um multímetro de entrada aí. Agora estou medindo na fonte de precisão, 2.5 volts. Agora 5 volts. Agora 7,5. E agora 10 volts. É um multímetro bem... A gente tem multímetros muito bons aí, bem precisos. Nos testes eu não peguei nenhum problema aí de precisão deles. Aqui o detalhe que acontece nesse multímetro foi ele ser automático. Eu estou com ele ligado em cima da minha fonte de 12 volts. E quando eu desligo ela, o multímetro, como está em modo automático, ele passa a tentar medir uma resistência, né? Então ele fica apitando ali por causa da minha fonte. Quando eu ligo a fonte, ele mede a tensão. E quando eu desligo, ele fica tentando medir uma resistência. Então é um problema que você pode enfrentar em alguns circuitos. Em algumas medições, você pode enfrentar esse tipo de problema, por ele ser automático. Por exemplo, você vai no botão molde e coloca ele lá na função que você quer utilizar. Agora estou medindo uma tensão AC aqui. Estou fazendo uma comparação com outro multímetro para ver se ele está medindo certo. E está aí, está correta a medição. Pouquinha diferença aí dentro da precisão dos equipamentos. Agora a medição de corrente. Quando a gente coloca a ponteira ali para a medição de corrente, ele fica apitando também. E acendendo o ledzinho ali no multímetro novo. Ele está já medindo em 0,6 miliampéres. Eu vou ligar a carga aqui para a gente ver agora. Uma carga que vai ter 5 amperes. Ele está em 150 miliampéres. E agora ligou a carga. Está em 5,2 amperes. Eu liguei a carga aqui. Ele está medindo. E os dois também estão medindo corretamente. É uma comparação que eu gosto sempre de fazer. Para ver se o multímetro está medindo certo. E não tem nada errado com ele. Agora o teste da função LifeWire. A função que você coloca uma ponteira só. A ponteira vermelha. Você liga a ponteira vermelha. E você vai encostando ali. Onde o fio estiver com a fase. Ele vai apitar. LifeWire seria do inglês. É o fio vivo. Ou seja, o fio que tem tensão. O fio da fase. Então quando você encostar na fase. Ele vai trocar o display. E vai ficar apitando. Mostrando que detectou a fase. É uma função que substituiria aí. Por exemplo, uma chave teste. E aqui é o teste do NCV. Você chega perto do fio. Que tem a fase também. E ele vai ficar apitando aí. Indicando que tem tensão no fio. Ele não é muito sensível ao NCV. Você tem que chegar bem perto ali do fio. Esse fio também tem uma isolação bem grossa. Mas serve para a gente testar. Para ter uma ideia. Agora eu vou abrir eles. São dois parafusos que a gente tem que tirar aqui atrás. Para poder abrir ele. Aqui o detalhe das molas. Que fazem a conexão das pilhas aqui. O positivo e o negativo das pilhas. Ele é muito bem construído internamente. O Unity tem feito bons multímetros. Mesmo sendo dos mais simples. Ele não tem muitas proteções aqui. Ele tem o TTC aqui. Aqui está o fusível dele. Fusível de 10 amperes. Tem um outro PTC ali em cima. Aqui é o chante de corrente. Aqui o PTC. Aqui tem dois TX e RX ali. Provavelmente é para a programação dele. Ou calibração dele. Como eles não tem trimporte para ajuste. Eles são todos feitos calibração por software. Esses multímetros mais novos. Ali em cima a gente tem o sensor no NCV também. E aqui eu tenho o relé. O relé é aquele que faz o cliquezinho. Que o pessoal costuma achar que é algum problema. Mas não. É normal. Os multímetros de modo automático. Eles têm o relé que vai chavear para você. Entre as escalas e entre as funções. Eu vou abrir ele mais um pouco aqui. Já que ele não tem chave seletora. Não é perigoso perder as chapinhas da chave seletora. Então é tranquilo abrir esse lado aqui também. Mas não tem muito o que mostrar aqui. A gente tem aqui o display. Tem o buzzer ali. E tem os três botões. Bem simples esse multímetro da construção dele. E aqui está o detalhe. Os contatos aqui da ponta do borne de corrente. Ele é dividido em dois. Então quando você conecta a ponteira ali. Ele faz um curto nesses dois contatos. E você vai ativar a função de corrente. Esse que é o segredo dele. Para passar para o modo de corrente. Quando você conecta a ponteira. Agora eu liguei aqui uma fonte no meu multímetro OT123. E estou medindo a corrente de consumo dele ali. Ele está. Eu troquei. Tirei as pilhas. Eu coloquei a fonte no lugar. E estou medindo a corrente de nove. Nove miliamperes aqui no outro equipamento. Agora em repouso. Com ele desligado. O consumo baixou para seis microamperes. Então o consumo muito baixo. É que a pilha deve durar bastante tempo mesmo. Os que tem chave seletora. É mecanicamente ali que ele fica desligado. Então não consome nada. Mas os que tem processador. Que você tem um botão que liga ele. Aí sim eles consomem mesmo estando desligado. Mas é um consumo muito baixo. Agora eu estou variando aqui a tensão da fonte. Simulando uma pilha fraca aqui no multímetro novo. E repare que ele já passou a alertar ali a bateria fraca. Um símbolozinho ali no canto. Então em torno de 2.5 volts. Ele passa a alertar ali. Com o símbolo de bateria fraca ali no display. Agora apaguei a luz aqui para a gente ver que com 2 volts ele continuou funcionando. Mas baixando um pouco mais ele diminui aqui a luz do display. Dá uma queda. E agora ele se perde aqui. E não consegue mais funcionar corretamente. Certo? Então com 2 volts ali já não dá para utilizar ele. Então pessoal eu gostei bastante desse multímetro. Achei ele bem completinho por ser um multímetro de entrada. Existe o outro modelo 1, 2, 3. Que é igual o Minipa 1050. Eu vou deixar na descrição do vídeo. O link desses multímetros. Para quem quiser dar uma olhada a mais aí. Uma observação que a gente tem que fazer sobre esses multímetros automáticos. É que às vezes ele pode se perder um pouco. Por exemplo quando eu estou medindo a tensão da fonte. E desligo ela. E ele está no modo automático. Ele vai tentar. Ele passou para a resistência. E ficou tentando medir a resistência da minha fonte. Os circuitos internos da minha fonte lá. Então aí é um pouco chato isso. Porque você se desligou a fonte e quer que meça zero de tensão. Mas ele passa a tentar medir a resistência. Como é que a gente resolve isso? Esse multímetro ainda bem que tem a função de modo manual. Você pode apertar o botão mode. E deixar lá em medição de tensão. Aí você não vai ter esse problema. O mesmo problema é quando você precisa medir resistores de pequeno valor. Abaixo de 30 onz. Ele vai ficar apitando dizendo que está em curto. Então você vai mostrar a resistência corretamente na tela. Mas ele vai ficar acionando a função de continuidade. E vai incomodar você. Mas aí você também soluciona isso. A gente vai apertando o botão mode. E colocando lá na parte de resistência. E eu já vi multímetros também de modo automático. Que você coloca uma tensão com ruído nele. Uma tensão DC com ruído. E ele põe para medição de tensão AC. Ou seja, ele se perde. Eu já vi isso em outros multímetros. Mais simples, mais baratos. Mas nesse aqui não. Esse aqui ele se comportou bem em todos os testes que eu fiz. Eu gostei muito do display também. Você enxerga muito bem de qualquer ângulo. E no escuro você enxerga bem também. Ele se senta precisando ligar o backlight. Então esse vídeo era isso. Vamos ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.